Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou o Guilherme Franco. E eu sou a Natália Almeida. E esse é o Coisa Pública, o podcast do CLP que discute os principais problemas do Brasil e conversa com quem está trabalhando para resolvê-los. Apesar de serem maioria no serviço público, as mulheres ainda enfrentam inúmeros desafios e obstáculos, principalmente quando falamos de funções representativas. As gestoras se deparam com a mesma situação das trabalhadoras privadas. Reuneração inferior, cargos menos relevantes e falta de incentivo para se desenvolverem em cargos de chefia. Nesse sentido, a discussão quanto à necessidade de mais mulheres em postos de liderança deve ser permanente. E o setor público pode dar o exemplo, ampliando a ocupação de cargos de chefia de funções estratégicas por mulheres, de forma institucional e sistêmica. Mas mulheres em posições de alta gestão tendem a afetar positivamente na formulação de políticas para a promoção de um ambiente mais igualitário e mais justo, no setor público e fora dele. A pesquisa Perfil da Mulher na Política, do Elas no Poder, mostra que grande parcela das gestoras públicas se dedicam principalmente ao bem-estar social. A pausa da educação é prioritária, seguida pelas políticas sociais e direitos humanos, políticas públicas para mulheres e saúde. É por isso que, neste episódio do Coisa Pública, vamos conversar com as gestoras responsáveis pela formulação de duas das três políticas públicas vencedoras do Prêmio Excelência e Competitividade, uma premiação anual do CLP que seleciona as políticas públicas de maior impacto do país. A Leanne Lemos, idealizadora do Reforma RS, no Rio Grande do Sul, e a Laura Souza, responsável pelo Escola 10, em Alagoas. Bom dia, boa tarde e boa noite para todo mundo que está escutando aqui o Coisa Pública. Hoje a gente vai ter um episódio muito especial. A gente está recebendo aqui duas servidoras públicas que realizaram e realizam um trabalho muito impactante na administração pública brasileira, mas eu quero mudar um pouco o protocolo aqui do Coisa Pública e eu vou convidar a Natália Almeida, que apresenta o podcast comigo, para fazer a abertura, até porque se trata de duas mulheres, nada mais justo do que a Natália fazer esse papel hoje. Nat, eu com você. Oi, gente. Hoje estamos aqui com a Laura Souza, ex-secretária de Educação de Alagoas e professora da Universidade Federal de Alagoas também. E com a Leanne Lemos, ex-secretária do Planejamento do Rio Grande do Sul e do DF. Eu vou começar, então, perguntando a nossa perguntinha padrão e vou começar com a Laura. Então, Laura, quem é você no Estado Democrático de Direito? Eu sou uma cidadã que se preocupa com a qualidade da educação pública no nosso país, especialmente no estado de Alagoas. Tenho me dedicado há 25 anos à causa da educação. Fiquei durante seis anos na Secretaria de Estado da Educação e estou retomando as minhas atividades na Universidade Federal, trabalhando com formação de professores, com vistas a continuar esse trabalho de melhoria da educação, com foco na diminuição das desigualdades. Legal, Laura. Muito importante. E vou passar para a Leanne agora. Então, Leanne, quem é você no Estado Democrático de Direito? Eu sou uma mãe de três filhos que trabalha, que tem como propósito de vida um serviço público. Então, eu acho que, assim como a Laura, que tem uma grande preocupação com educação e com o futuro do país, eu tenho do meu lado, com as minhas aptidões, habilidades e com a trajetória que eu construí ao longo da vida, que é como cientista política, como acadêmica e também como uma gestora pública. Eu quero dar minha contribuição justamente para que essas pessoas que eu ajudei a colocar no mundo, que estão aí, eles como uma representação de uma futura geração, de que tenham um espaço de que vivam um Brasil menos desigual, que vivam um país com mais justiça, com mais estabilidade e mais Estado Democrático de Direito. Então, eu sou essa pessoa aí. É um prazer ter vocês aqui. Duas pessoas muito importantes e um tema muito importante também, essa liderança feminina, né? E eu vou começar baixando a pergunta, então. Eu queria perguntar para vocês, para ambas, no caso, como que é ser uma liderança feminina no setor público? Quando eu pergunto, eu gosto de enfatizar como vocês duas são mulheres brancas. Eu vejo que é importante fazer a distinção de cor, né? Mas quero saber de vocês, então, o que vocês veem na trajetória de vocês que é relevante essa participação feminina? Embora a gente tenha ocupado vários espaços, a presença da mulher em cargos de liderança ainda é muito pequena. E muitas vezes, quem está fora da gestão pública não enxerga o quão pequena ela é. Então, esses seis anos que eu passei na Secretaria de Educação, participando de reuniões, encontros, eventos, é impressionante como a gente ainda é uma minoria. E quando você traz essa questão também da identidade racial, a gente não se depara com mulheres negras em cargos de liderança. É muito difícil, né? Então, nesses seis anos que eu passei como secretária, eu acho que tinha a secretária Macaé de Minas e só. Na minha área, especificamente, na educação, se você olhar, 80% das gestoras escolares são mulheres. Mas se você olha hoje dentro do Concede, que é o Conselho de Secretários de Educação, só existem sete secretárias mulheres. Então, é uma temática extremamente relevante. A gente precisa, quando está ocupando esses cargos e também fora deles, jogar luz sobre essa problemática, porque a gente tem conseguido entrar no serviço público pelas vias de concurso, mas a gente tem tido muita dificuldade de ascender a cargos de chefia, de liderança, mesmo quando são cargos políticos, como, por exemplo, um cargo de secretário de Estado, que é uma indicação. E o Estado, como um indutor de políticas, ele poderia se preocupar mais com isso. E a gente vê que ainda não existe essa preocupação. Vou na mesma linha, né? O que é ser mulher nesse mundo da gestão, da gestão de primeira linha, né? Que é isso, de você ser secretário, de você estar nos postos de decisão. É você ser a menoria, é ser o diferente, é ser quem está no lugar onde não deveria estar. Então, isso é o que a gente tem que enfrentar no dia a dia. A Laura deve ter acontecido isso muito com ela, como já aconteceu comigo, da gente ser sempre confundida com a recepcionista, com a secretária, dizer que eu era secretária ali. E a secretária de qual secretário? Então, o nosso lugar, o lugar da mulher, por todos os vieses que a gente tem estruturais, e o tipo de preconceito que ainda existe, que é um preconceito, às vezes, consciente, às vezes, inconsciente, não é o nosso lugar estar tomando a decisão. Não é o nosso lugar estar no poder. A gente ensinou, nós todos ensinamos como a sociedade, as mulheres, as meninas, que o poder não é bom, que tomar decisões não é para as mulheres. Ainda é assim. Então, quando eu estou numa sala de decisões, que eu sou a única mulher, e o meu recorde, não sei qual da Lara, foi 34 pessoas na reunião, eu era a única mulher. Todas as vezes que eu estou lá, eu me lembro disso. Eu falo, eu estou aqui pelas minhas competências, pela minha capacidade de contribuir. Eu estou porque eu sou boa em tomar decisões, mas eu também estou aqui como alguém que está quebrando ainda paradigmas. Assim como as mulheres, 60 anos atrás, tiveram que lutar por uma série de direitos, inclusive direitos reprodutivos, o direito ao divórcio, o direito a trabalhar, o direito a ter mais autonomia. A gente ainda está no papel de gestão, de alta gestão. A gente ainda está nesse papel também, de cumprir um papel de superar barreiras. Não é fácil, mas eu gosto, eu acho bom. Toda vez que me bota na contra meu, eu gosto. Eu acho que é um papel muito importante, especialmente de modelo para as mais jovens. E eu tenho visto mais e mais vezes como meninas de 20, 30 anos, e para as crianças, para os adolescentes, ter uma mulher numa posição de tomada de decisão é algo que desperta em algumas a vontade de ser igual. E eu acho que é isso, essa construção desse lugar, de um país, de um mundo em que as pessoas podem ser felizes, sendo quem elas são, e podem desenvolver seus talentos, e podem dar o seu melhor. Então, eu sempre me lembro disso, que é uma maneira de me lembrar que eu estou ali não só por causa da minha trajetória profissional, mas existem outras razões também para eu estar ali. Bom, eu vou retomar então a questão da liderança feminina, e vou até pegar um gancho que a Laura comentou, né? Porque, como ela falou, a gente vê muitas mulheres no serviço público, mas poucas realmente em função de liderança. E eu quero saber de vocês quais barreiras vocês acham que impedem essas mulheres de chegarem a esses cargos. É uma questão bem interessante da gente refletir, né? Eu acho que tem um componente cultural muito forte, porque a gente cresce, talvez, a geração posterior, a minha, menos, né? Essa geração de vocês, Guilherme, Natália, mas eu acho que a minha geração, a geração da Leone, a gente socialmente, culturalmente, cresceu entendendo que o homem, ele era mais apto para uma série de serviços. Então, por exemplo, eu sou formada em Química. Eu entrava para assistir aula com os alunos da Engenharia, da Física, e quase não tinha meninas, né? Então, assim, a sociedade, ela meio que solidificou esse conceito de que o homem é apto para algumas atividades, e a mulher, não. Eu acho que também existe um arranjo social que dificulta muito a questão da maternidade, dos filhos. Acredito que, na hora de fazer uma opção entre uma mulher e um homem, muitos gestores que podem, discricionariamente, nomear uma mulher para um cargo de chefia, de liderança, ele faz a opção pelo homem por conta da disponibilidade, de tempo. Então, assim, são questões culturais. Eu acredito que é muito mais questão cultural. Porque, do ponto de vista técnico e do ponto de vista de preparação para o trabalho, eu acredito que hoje as mulheres estão em pé de igualdade com os homens. Então, a participação nas universidades, em cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, quando ela está ali no seu fazer, se a gente parar para pensar no serviço público mesmo, né? Eu que sou servidora pública de carreira. Você vê que não existe diferenciação na qualidade do trabalho técnico. Então, discricionariamente, o que impede que essas mulheres avancem? São questões sociais, são questões culturais e trazem muito esse preconceito da mãe, da esposa. Tanto que, muitas vezes, a mulher precisa abrir mão desse seu papel de mãe para ela poder se colocar no mercado de trabalho. É uma coisa que eu acho muito interessante. Quando eu fiz a entrevista do mestrado, em 2000, 2001, me fizeram essa pergunta. Hoje em dia é impensável porque é politicamente incorreto. Mas, na época, me perguntaram se eu planejava engravidar. E, assim, não importa se eu vou conseguir ter um projeto de pesquisa, se eu vou ter uma dissertação de mestrado, se eu vou gerar um produto. O que eu vou fazer da minha vida pessoal não deveria interessar. Então, eu acho que ainda existe isso muito forte. E é muito importante que as mulheres que ocupam cargos de liderança, elas abram essa oportunidade para outras mulheres. Então, nos seis anos que eu tive na secretaria, sempre que eu tinha a oportunidade de colocar como superintendente, como gerente, uma mulher, eu colocava. Então, a minha equipe, ela era muito feminina. Eram poucos homens. Porque a gente é que tem que dar esse exemplo. A gente é que tem que ir rompendo com esses conceitos. A gente é que tem que oportunizar que a mulher que é mãe, que é esposa, ela tenha a chance de ascender profissionalmente. E acreditar no potencial. Porque é uma característica da mulher de conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu acho que a vida sempre foi tão difícil para a mulher. Ela sempre teve que romper tantas barreiras que ela se acostumou ao desafio, a ser multitarefa, a dar conta de tudo aquilo. Ela precisa tanto estar se reafirmando para a sociedade o tempo inteiro, que ela acaba aceitando esses desafios e vai superando todos esses obstáculos. Eu vou assinar em tudo que a Laura falou aí, que a gente economiza uma lista. Mas então, eu vou acrescentar algumas outras coisas. Porque eu acho que tudo que ela falou é super relevante. Tem questões culturais. que precisam ser trabalhadas, né? Abrir oportunidades. Mas eu queria colocar duas coisas. A primeira é que a gente acredita muito pouco na gente. Algumas vezes, eu não sei se a Laura teve essa mesma vivência, mas algumas vezes eu convidei mulheres para cargos de alta gestão e elas disseram, não, mas eu acho que eu não dou conta. Mas eu não dou conta por quê? Você há 20 anos coordena aí um trabalho? Não, eu acho que eu não dou conta. Então, sabe a síndrome do impostor? As mulheres, elas duvidam muito mais. E tem muitos estudos científicos que mostram que a mulher, assim, quando ela quer assumir alguma coisa, ela tem que ter feito cinco doutorados para poder achar que está preparada. O homem não. O homem está no segundo grau, mas se oferecerem para ele uma presidência de banco, ele vai. Então, é uma autoconfiança, é uma crença na capacidade de fazer que eu acho que a gente tem que desenvolver. Isso é aprendido. Isso são coisas que a gente aprende. Então, a gente tem que aprender isso na escola, isso tem que estar disseminado. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, falar das nossas dificuldades como a gente também teve, como a gente também duvidou da gente, como a gente também se achou fraude e teve que superar isso para que as meninas também, quando identificarem esse sentimento, entenderem que é algo de gênero, que não é só ela que se sente assim, ou que não se sente preparada, ou que está insegura, que isso acontece com muitas e que precisa ser trabalhado dentro dela para que ela possa superar e possa dar o seu melhor. A outra questão que eu acho muito relevante é assim, os homens ainda são as pessoas que estão no poder, nos bordes das empresas, são os CEOs, estão nos conselhos de administração, são os governantes, são os políticos, na sua grande maioria. Então, a gente precisa sim, e minha filha, que é super feminista, ela acha que é uma bobagem eu falar isso, porque ela acha que é uma luta das mulheres, mas eu acho que a gente precisa ter o eles por elas, a gente precisa ter aqueles homens que são legais, que têm uma cabeça aberta, que também acreditam que os talentos estão distribuídos igualmente, e que não tem o menor sentido você fazer qualquer discriminação, de que ordem for. Então, a gente precisa desses homens também para dizer o seguinte, olha, eu vou te convidar, porque eles que estão convidando. Então, eu, ao longo da minha vida, eu tive vários chefes, todos homens, eu tive chefe mulher uma vez só na vida, em 30 anos de profissão, por dois anos, por um período pequeno, foram sempre homens, e homens que acreditaram muito no potencial, que disseram, não, você vai assumir aqui, mas eu não tenho experiência, mas eu nunca fiz, mas você é a pessoa que vai assumir isso. Eu tive esses parceiros que eu digo, são os meus patrocinadores. O próprio governador Eduardo, que me chamou, ele nem me conhecia, nem sabia quem eu era, ouvi falar, falaram de mim para ele, eles estavam fazendo uma busca ativa, e ele chegou até o meu nome, né, o governador Rolemberg, também eu nunca tinha sido secretária de planejamento, era uma servidora de carreira do poder legislativo, com experiência em gestão de equipes, tinha a minha trajetória, mas nunca tinha ido para o executivo. E ele disse, não, você vai ser a secretária de planejamento. Então, eu acho que, como são os homens que têm o poder, a gente precisa que esses homens acreditem também que uma sociedade melhor, e que as empresas melhores, e que uma melhor gestão, ela vai ser feita quando você tiver as melhores pessoas, independentemente de serem homens e mulheres. E entenderem que hoje, as melhores mulheres, não estão tendo, porra, as mesmas oportunidades que homens medianos. Eu, uma vez, estava num evento na Universidade de Brasília, que tinha uma embaixadora, e tinha mais duas mulheres na mesa, que é uma coisa raríssima, você ter três mulheres na mesa, e tinha um moderador. E aí, o moderador fez aquela grande, olha, temos uma mesa com três mulheres, etc, etc. Na hora que a embaixadora pegou o telefone, ela falou assim, olha, eu quero muito chegar um dia, num momento em que ter três mulheres na mesa vai ser tão corriqueiro, que ninguém vai nem citar isso, porque vai ser algo completamente normal. Porque não é. Quando você vê uma mesa só de mulheres, ou quando você vai para uma reunião que tem maioria de mulheres, às vezes o homem fala, nossa, como eu tenho mulher. Às vezes eu falo assim, sinta-se no meu mundo. Quando é o único homem com cinco, sinta-se no meu mundo. Mas a gente precisa. Eu acho que é com parceria que a gente vai avançar. O que a Laura falou é super relevante. Mas também desenvolver essa autoconfiança nas mulheres. Eu acho que a escola pode ter um papel. Eu acho que as organizações sociais podem ter um papel. A cultura, ela muda. Eu fui a primeira secretária mulher, primeira secretária de planejamento do Distrito Federal e do Rio Grande do Sul. De 50 anos de secretaria. E demorou muito tempo. Mas já está mudando. Então a gente precisa, eu acho, ter essas alianças para fortalecer também essa mudança. Legal. Eu quero pegar um gancho de cada uma para tocar num ponto que eu acho importante. Mês que vem tem eleições municipais. E pegar uma fala que a Laura trouxe, que ela abriu muita oportunidade para outras mulheres quando ela estava na secretaria. A Leonie também alertou que tem muitos homens que têm mentalidades diferentes, inclusive o governador Eduardo Leite. Mas eu queria ouvir de vocês se é importante também a gente trazer esse debate de voto em mulheres. Se é importante a gente trazer mais mulheres para a política através do nosso voto. Como que vocês veem esse ponto? Eu sei que cada um tem uma identificação com um candidato ou uma candidata, mas a importância de ter mulheres ali. Vocês acham que é um debate que tem que estar aí? É muito relevante porque vamos pensar no poder legislativo. Então assim, a gente tem diversas bancadas, diversos interesses sendo defendidos. E a mulher, ela precisa dessa representatividade. O desenho de uma política pública na perspectiva da mulher, da sua necessidade, de como fortalecer o debate de gênero. Então a gente precisa, dentro do alinhamento político de cada um, buscar o fortalecimento da participação feminina. A gente tem um amparo legal muito interessante que prevê a participação das mulheres nas eleições, mas a gente vê que na prática isso não tem funcionado. Muitas vezes as candidatas, elas aparecem apenas para cumprir uma cota e pouquíssimas são eleitas. Então assim, se a gente for analisar a legislatura, eu não sei nacionalmente, mas por exemplo, aqui no meu estado, 10% das deputadas são mulheres. Então assim, a gente precisa entender que a presença da mulher num cargo de chefia, num cargo de liderança, num cargo político, ela traz muitos avanços para a sociedade, porque traz mais uma perspectiva. Quando a gente fala em diversidade, que é uma coisa super discutida hoje em dia, de valorizar a diversidade, o olhar da mulher traz um pouco dessa diversidade também. Então eu acho que dentro da opção política de cada um, dentro da corrente política que cada indivíduo ou cada cidadã abraça, se tiver oportunidade de eleger uma representante feminina, é muito importante para que a gente conduza esse debate e como falou a Leani agora há pouco, que não seja um fato anômalo a participação da mulher e a presença da mulher, que daqui a alguns anos um podcast como esse que está falando de liderança feminina seja uma coisa completamente superada e que as pessoas digam que precisava discutir liderança feminina naquela época. Então assim, isso só vai acontecer a partir do momento que a gente ocupar espaços. tem que ser um movimento organizado mesmo de ocupar espaços. Trazer as mulheres para trabalhar juntos rompe com um outro estigma que é esse que mulher não consegue trabalhar junto. Então assim, eu sempre gostei de ter uma equipe feminina, de trazer esse olhar da mulher e eu acho que nesse momento que a gente está vivendo agora de eleições municipais, de a gente eleger uma câmara para o nosso município, que a gente leve isso em consideração e pense que essa presença feminina ela vai fortalecer essa discussão porque para que a gente possa viver a democracia de uma forma integral, a gente precisa ter uma representatividade equivalente que não tenha acontecido nos dias de hoje. Se a gente pegar as dez maiores secretarias aqui do estado de Alagoas, eu fui para uma reunião e eu era a única mulher. Você vai na Assembleia Legislativa tem três ou quatro deputados. Assim, a gente precisa se apoiar, criar essa rede de apoio e criar um movimento que favoreça a presença da mulher nesses cargos importantes. Eu acho que é fundamental a participação política da mulher porque eu só acredito na mudança por meio da política. Todas as decisões, as decisões públicas, elas são pela política. Quem fala mal da política é quem não está entendendo nada. Quem está falando mal da política quer tomar as decisões sozinho, no seu grupinho, porque será pela política. A solução vem pela política. A política não é um problema. O que é um problema é o mau uso, o desvio, mas isso são distorções. A política é quem traz a solução para os problemas coletivos. Então, a mulher participar é quase que uma obviedade. Homens e mulheres são diferentes, pessoas têm as suas trajetórias e essa diversidade é a representação dessa diversidade que é o próprio... Um dos objetivos da política é você criar ambientes de consenso. Agora, que consenso? É o consenso de um grupo de pessoas que representa a sociedade na sua diversidade. Se você não tem essa representação morfológica, ou vamos dizer, você vai fazer que tipo de representação? Uma representação indireta? Então, eu acho que se a gente fala de democracia representativa, a gente tem que falar de mais participação daqueles que compõem a sociedade, daqueles que fazem parte da sociedade com todos os conflitos que isso vai gerar. Porque toda vez que você bota um monte de gente diferente para definir qualquer coisa, você vai ter posicionamentos diferentes. É fundamental e, de fato, eu acho que tirando os nórdicos que têm uma representação maior, em todos os países europeus, nas Américas, o Brasil não é diferente disso, a gente tem uma baixa representação da mulher. E uma coisa que eu acho muito cruel é que se cobra muito da mulher como se cobra em outros ambientes uma excelência da mulher que não se cobra dos homens. Então, você tem um monte de político medíocre e está tudo bem. E quando uma mulher tem um desempenho na política que é baixo, olha lá, não sabe fazer nada. Mas vem cá, você está comparando com quantos políticos que têm um desempenho igual ou pior do que o dela, mas ninguém está dizendo nada. Então, eu acho que tem, assim, uma barra que é mais alta como se a mulher para ser política ela tem que ser melhor, ela tem que ser superior, ela tem que ser mais avançada, não tem que ser nada superior nem mais avançada, ela tem que ser, tem que representar um setor, uma região, ou representar uma identidade, qualquer que seja, e que represente essa complexidade que a gente tem na sociedade. Agora, eu vejo isso, eu vejo como uma grande perversidade se cobrando de mulheres parlamentares, muitas vezes, ou prefeitas, ou fazendo-se críticas que não se fazem aos homens que têm um desempenho semelhante ou pior. Então, é das nossas distorções que eu acho que ambientes como esse, que um podcast como esse, a gente pode discutir e pode apontar para que as pessoas percebam isso, porque muito dos preconceitos que existem, as pessoas sequer percebem. Tem uns estudos agora de gênero que falam de preconceito de segunda geração, porque são muito mais sutis do que eram 60 anos atrás. A diferença é quando a mulher não podia trabalhar, a mulher não podia votar, a mulher não podia tomar as decisões sobre a vida dela, eram muito evidentes. Hoje, a mulher trabalha, ela paga conta em casa, ela assume as obrigações, acumula obrigações, mas existe um certo tipo de preconceito que não é tão visível. E fazer com que as pessoas compreendam que superar esse tipo de barreira é bom para todo mundo é um grande papel, é um grande propósito. Laura e Liane, foi um prazer ouvir vocês, foi muito enriquecedora a conversa de verdade. E eu quero terminar então perguntando, para concluir, qual a mensagem que vocês deixam para ampliar essa participação feminina? Pegando o gancho do que a Liane falou, dos homens que precisam ser parceiros das mulheres e que precisam ser aliados, eu acho que é muito isso, o Estado tem que dar o exemplo, e aí a gente precisa ter mecanismos de promoção dessas mulheres que desempenham cargos no serviço público para que elas possam ascender, para que possam ocupar cargos de liderança, então o Estado precisa desenvolver políticas nesse sentido de incentivo, e eu acho que os gestores, já que eles possuem essa possibilidade discricionária de nomear, eles precisam acreditar mais no potencial das mulheres, e aí eu reforço, por exemplo, a questão da educação, na área da Liane, é mais, a presença da mulher é menor, talvez num todo, mas na área da educação que é uma área eminentemente feminina, então por que que a mulher ela serve para ser merendeira, ela serve para ser professora, ela serve para ser gestora da escola, e ela não serve para ser secretária, por exemplo, então assim, é muito importante que os gestores, prefeitos, governadores, eles também entendam essa necessidade de que temos direitos iguais, de que precisamos ocupar esses espaços, e que de uma forma geral se desenvolvam políticas específicas, em todas as esferas, estadual, federal, municipal, para fomentar a presença das mulheres nesses cargos de liderança. Eu acho que é muito importante a gente falar, isso que a gente está fazendo aqui, as pessoas falarem, você ter diferentes atores apontando a importância disso, porque é construção de um valor na sociedade, a gente está construindo um valor. Se você falasse 40 anos atrás sobre as mulheres têm que ser iguais, ainda é muito assim, eu escuto muito isso, em lugares que são mais machistas do que outros, em ambientes que são mais machistas, eu não acho que tem, eu escuto muito isso, não acho que tem desigualdade entre homens e mulheres, eu acho que isso, isso é mimimi, eu escuto muito isso, de mulheres, porque elas sentem que se elas falarem sobre isso, de que há uma discriminação, de que elas serão ainda mais discriminadas e serão punidas. Por isso que toda vez que me falam assim, ah, Elissa quer falar, bom, às vezes eu não estou com a gêna, não dá um jeito, vão me dar um jeito de falar, eu acho que quanto mais a gente divulgar isso, e obviamente com a participação maior das mulheres, com as mulheres entrando no mercado de trabalho com mais força, isso se tornando um valor, pressionando, um prefeito, um governador, ele tem que dizer, não, eu vou garantir uma participação maior de mulheres no meu governo, presidentes, governadores, prefeitos, montar as suas equipes de trabalho, olhando para essa diversidade também, então eu acho que é um pouco disso que a gente está fazendo aqui, é com parceria, é falando mais, se a gente conseguir eleger mais mulheres, a gente tem que fazer o máximo possível, para eleger o maior número de mulheres, e mulheres que tenham isso como uma bandeira, porque a gente também tem mulheres que tem outro, e o respeito, e eu acho que elas têm toda a legitimidade para defender suas bandeiras, mas que tenham a bandeira de avanço da causa das mulheres, outro dia foi super legal, super relevante, a Leila do Vôlei estava lá no Senado, e uma sabatina de embaixadores, tinha 32 embaixadores e duas mulheres, dos 32, duas mulheres, sendo que as duas mulheres iam para a África, que é o pior posto, quer dizer, não só você não tem mulher, mas as mulheres vão para o pior posto, e eu duvido que não tenha nenhuma mulher em 32 carros que vão ser apontados, que não tenha mulher suficiente, então tem uma parlamentar ali que fez essa fala, que foi lá e que questionou, é super relevante para que isso vire uma agenda. Bom, acho que é isso, foi uma de papo muito importante, eu acho que o podcast tem realmente esse objetivo de trazer pautas importantes e levar uma mensagem para as pessoas, nossos ouvintes, e foi uma mensagem surreal que vocês passaram, tomara que chegue a muitas pessoas e a muitas pessoas que escutam esse podcast e mulheres, então eu quero agradecer também e é isso, acho que estou super contemplada. Se vocês quiserem fazer uma consideração final também, gente, que é a vontade. agradecer o convite, eu acho que essa temática realmente é uma temática extremamente relevante, eu fiquei muito feliz de estar podendo discutir isso com vocês, me colocar à disposição, sempre, vocês precisarem para esse tema e para os demais temas relacionados à gestão pública, ao serviço público, muito obrigada pelo convite. Eu também, super obrigada, sempre um privilégio poder bater um papo com vocês, é quase um trabalho tão legal. na CLP, eu acho que é muito sintomático, que dos três principais prêmios de melhores políticas são três prêmios que foram coordenados ou conduzidos por três mulheres, eu acho isso muito importante e que legal que vocês quiseram dar essa visibilidade para o fato de quem conduz as políticas de sucesso. Fiquei aqui muito, me senti muito chique, muito prestigiada de estar aqui e é isso, eu acho que vocês também têm um papel, o terceiro setor também tem um papel muito grande de tornar isso uma agenda relevante, que chegue aos decisores. Então, parabéns também por isso. Esse foi o Coisa Pública, um podcast do CLP que discute os principais problemas do Brasil e converte com quem está trabalhando para resolvê-los. Para saber mais sobre o que acontece no setor público, acompanhe os canais do CLP nas redes sociais, através do nosso Instagram, Twitter e Facebook, você também vai ficar sabendo de tudo sobre esse e os próximos episódios do Coisa Pública. Inclusive, você pode acompanhar o nosso podcast pelo canal do YouTube. E caso você queira fazer alguma sugestão, contribuir para o debate, é só mandar um oi, pode falar com a gente mandando um e-mail para contato arroba clp.org.br. Você também pode apoiar o nosso projeto através da nossa página de doação com valor de só um cafezinho por mês. É só acessar clp.org.br barra doacão. O link está na descrição do episódio. Indique esse podcast para os seus amigos, divulgue nas redes sociais e leva essa discussão para mais longe. É isso, até o próximo episódio. Um abraço. Um abraço e até. Este podcast foi editado pela Maremota. Mães de 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 M